Agora homens e mulheres pagam o mesmo valor para entrar em qualquer casa noturna de Poços de Caldas. Era comum ter mulheres entrando de graça em festas e homens pagando uma taxa mínima para ficar no mesmo estabelecimento. O Código do Consumidor prevê uma igualdade neste tipo de cobrança e a fiscalização do PROCON local deve ser intensa. O corpo de Rovilson dos Santos, de 35 anos de idade, foi encontrado dentro desta casa, no trevo de acesso a Campestre, na BR-267. Segundo a PM, a vítima teve um corte profundo no pescoço e próximo à residência foram encontrados um machado e uma foice com manchas de sangue. O homem estava caído dentro da casa que foi trancada pelo lado de fora. A suspeita é que o autor do homicídio seja um homem que morava no mesmo local. O caso será investigado pela Polícia Civil. Em ação conjunta, diversos órgãos da Prefeitura realizaram uma intervenção para retirar famílias de casas que estão às margens da Avenida Vereadora Edmundo Cardilo. A Secretaria de Promoção Social foi quem organizou a ação. Esta medida foi tomada após várias visitas no local de assistentes sociais e avaliações com os familiares. Para os profissionais, além das ilegalidades de utilização da casa e do terreno, o espaço não é apropriado. A Polícia Civil prendeu Danilo Gomes Alves Santos, de 22 anos. Ele é responsável por um disparo contra um ônibus coletivo, agressão à namorada e porte ilegal de arma. O agressor se escondeu em uma casa na Chácara Poços de Gaudas e a polícia conseguiu chegar até ele pelas placas do veículo. Com Danilo foram apreendidos o revólver calibre .32 e um Fox preto. A informação é que houve uma desavença entre o casal e essa desavença culminou com as agressões que foram praticadas pelo autor contra a vítima da violência doméstica. E em razão desse problema conjugal, as agressões foram praticadas e ele foi também autuado em flagrante delito, também no 129, parágrafo 9, em lesão corporal qualificada. Também no porte ilegal de arma com numeração suprimida e além disso também na tentativa de homicídio contra o motorista da empresa. Mais de 150 policiais civis da região se uniram em uma grande operação em Machado. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão no combate à criminalidade dentro da Operação Torre de Babel. Foram utilizadas dezenas de viaturas e até um helicóptero. Além dos mandados, foram registradas cinco prisões em flagrante e foi localizado um crânio humano que será periciado. Para 2018, a Secretaria Municipal de Educação vai apresentar mudanças para o kit escolar. Alguns itens serão retirados e outros incluídos para melhor atender a necessidade dos alunos em sala de aula. A Secretaria ainda não se reuniu oficialmente com os empresários das papelarias de poços, mas já houve consulta para saber quais mudanças podem acontecer para melhorar a qualidade.